No meio da rua tinha um caramelo, tinha um caramelo no meio da rua. Um não, dois, e tem outros que não estavam quando víamos filmar, num total de seis. Os cachorrinhos estão na rua João Pedro Pedrocian, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Eles são dóceis e saudáveis, e foram abandonados por uma mulher que morava nas proximidades e se mudou. Uma senhorinha de idade, bem... passando muitas dificuldades, né? Aí ela foi embora pra Miranda, ou Kidauana, alguma coisa assim. E abandonou os cachorros, né? Márcio, inclusive, já adotou um. Pra ajudar, nós pegamos um pra criar, e ficaram dois ainda, que estão abandonados lá. Estamos alimentando e tal, cuidando. Mas fica difícil pra gente também, né? São três cachorros. Tem o nosso vizinho Márcio, que mora aqui do lado, tem o cara da mecânica, o nosso restaurante aqui na esquina. E aí eles vêm, a gente coloca água, eles ficam seguindo a gente na rua, faz com que a gente faz carinho. Quando eles querem dormir na sombra, a gente abre aqui, eles dormem ali. Mas, assim, ficar com eles não tem como, né? Vale mencionar que ninguém é obrigado a adotar um cachorro. Mas depois que adota, se torna responsável. Abandonar os bichinhos na rua é crime. Eu venho aqui alertar toda a população e as pessoas que abandonam os animais, que esse tipo de conduta é crime, que incorre em pena de dois a cinco anos. A Decat estará alerta a esse tipo de situação e apurará todas as denúncias. Porque pra nós, todas as vidas importam. O problema é que o crime já ocorreu e o CCZ informou que não tem serviço de recolher cachorros saudáveis das ruas. Então, os moradores pedem ajuda pra que alguém possa adotar os bichinhos, que tanto precisam de um lar. Dá pra ver, assim, neles alguns que precisam de cuidados, assim, estão bem magrinhos. Porque fica na rua, né? A gente só fica aqui durante o dia. Mas é interessante, assim, se tivesse uma pessoa que tivesse o interesse de cuidar do cachorro, né? Porque eles são muito carinhosos, assim. Eles ficam deitadinhos ali na sombra, coisa mais fofa. Os três, todo mundo junto, assim. Os três caramelos, caramelo. Dá dó de ver, né? Muita dó. E não são só esses três. Tem mais dois também que estão abandonados aqui, né?